Jorninho Rocha Eu saio pra tomar uma, eu saio pra tomar todas Bora tomar todas, bora tomar todas E hoje eu vou beber e eu quero pirar Vou beijar todas as bocas que tem nesse lugar Se tem rabo de saia, é claro que eu tô lá Garçom, desce mais uma só pra esquentar Eu não saio pra tomar uma, eu saio pra tomar todas Bora tomar todas, bora tomar todas Não saio pra tomar uma, eu saio pra tomar todas Bora tomar todas, bora tomar todas Esse negócio de tomar uma não tava no centro não Bora tomar todas, bora tomar todas E hoje eu vou beber e eu quero pirar Vou beijar todas as bocas que tem nesse lugar Se tem rabo de saia, é claro que eu tô lá Garçom, desce mais uma só pra esquentar Eu não saio pra tomar uma, eu saio pra tomar todas Bora tomar todas, bora tomar todas Eu não saio pra tomar todas Eu não saio pra tomar uma, eu saio pra tomar todas Bora tomar todas, bora tomar todas Eu não saio pra tomar todas Eu não saio pra tomar todas Legenda Adriana Zanotto